Oi gente, tudo bem? Nós trouxemos aqui no Sou Agro uma fórmula mágica que pode salvar plantações de tomate. Só que essa reportagem aí gerou muitas dúvidas dos produtores que pediram para nós a fórmula mesmo, o que utilizar, a quantidade e como aplicar nas plantações de tomate. E claro que a gente atende o produtor rural, por isso nós fomos em busca do detalhe dessa fórmula, o que é utilizado, quanto é utilizado, como é feito, como é aplicado. E vamos ouvir agora uma das acadêmicas que é responsável por esse projeto. Olá, meu nome é Aline, sou acadêmica de agronomia aqui da Faculdade Uniguaçu, e juntamente com os meus colegas vim passar para vocês hoje a receita do bioinseticida, ou a famosa poção mágica. Juntamente com as professoras Priscila e Juliana, nós desenvolvemos esse bioinseticida aqui nos laboratórios da faculdade para aplicar na nossa plantação de tomate e apresentar no dia de campo aqui da instituição. É um bioinseticida muito fácil e simples de fazer. Nós usamos apenas 150 gramas de pimenta do reino moída, aproximadamente 500 gramas de alho e 1 litro de álcool. Nós misturamos tudo no liquidificador e depois de nós misturarmos todos esses ingredientes no liquidificador, nós deixamos em um recipiente fechado por 3 dias em uma temperatura ambiente para ele descansar. Posteriormente a isso, a gente foi aplicar. E para a aplicação, antes de tudo, a gente precisa coar essa mistura, esse bioinseticida. E para fazer a aplicação nas suas hortaliças, no seu tomate, a gente utiliza de 150 ml do bioinseticida para 1 litro d'água. A aplicação pode ser feita com borrifador ou com a costal que algumas pessoas têm em casa, o que ficar melhor para vocês. E esse foi um dos projetos que nós apresentamos aqui no Dia de Campo da instituição. E nós agradecemos muito todo o sucesso que o bioinseticida fez. É isso, gente. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas com relação a esse projeto aí maravilhoso que pode salvar muitas lavouras de tomate. Que coloquem em prática aí e contem para nós se deu certo, viu? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!